E olha, a gente vai agora conversar com a Day Oliveira, deixa eu conversar com a minha querida Dayzinha que volta aqui ao vivo porque um homem deixou o caminhão numa borracharia e teve veículo roubado. Que história é essa, Day? Isso mesmo, Rude, deixou em uma borracharia no sábado lá na Vila Aro, no bairro Vila Aro e recebeu uma ligação por volta da meia-noite e cinquenta, quase uma hora da manhã isso no sábado, dizendo, né, alguém viu o caminhão saindo da borracharia e tentou ligar para a pessoa, o dono do caminhão, para perguntar se era ele que estava tirando o caminhão porque já era tarde da noite. O problema é que a vítima, o dono do caminhão, ele viu a ligação somente cinco horas da madrugada isso o roubo já tinha acontecido, né, quando ele recebeu a ligação, retornou, descobriu então que como não era ele o caminhão havia sido furtado, havia sido roubado. Ele foi até a borracharia, chegou lá, viu que a corrente que trancava o caminhão estava cortada, quebrada. E aí, então, ele fez o registro do boletim de ocorrência. Não sei se nossa equipe consegue mostrar neste momento, Rude, mas a polícia militar conseguiu fazer a recuperação deste caminhão na cidade de Arassatuba. Então, foi um trabalho conjunto do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, juntamente com a polícia do Estado de São Paulo e este caminhão foi recuperado ontem por volta das duas e meia da tarde. Então, olha só o risco. Deixou em uma borracharia para fazer a manutenção, né, foi roubado, mas, graças a Deus, conseguiu ter este caminhão recuperado a importância, né, desta comunicação aí do trabalho ágil das polícias, né, tanto aqui de Três Lagoas como as polícias também ali do Estado de São Paulo. Eu volto com você.